Música Praticamente na final da 747-5, nesse ano de 2020 A estratégia praticamente é a mesma Até vou contar pra vocês aqui Vocês estão com a parcial de 112.42 E a dupla que está na vista de liderança 135.76 Mas qual que é a expectativa aí? Como é que fica o coração nessa hora aí? Só falta um boi, é só parar o cronômetro Uai, tá consistente Não, tá abalado Sincero, tá abalado É manter calma É um pouco difícil, mas vai sair Se Deus quiser, ele vai adquirir E vai pegar o boi Como é que foi a sua performance aí? Só pra gente recordar de penalidade Eu acertei 11 bois pelos dois pés E duas penalidades Tá Arthur, e aí? Como é que é o negócio aí? Vai botar pros dois pés? Vai garantir? Agora vamos ver, né? Triar e ver se consegue acertar esse último boi Pra ser campeão Pessoal, vocês aqui também é campeão Vocês vieram com todo o favoritismo Sempre o campeão tem a tendência a ser o favorito Independente de handicap Nós vamos vencer mais um boi Vamos 13 bois Lutando boi a boi Não pensando no tempo Não pensando lá no final E agora é mais um boi Pegar o boi Porque a gente vai jogar responsabilidade Pra quem tá em primeiro Fazer nossa parte E ver o que vai acontecer Só dois Agora o pessoal aqui já não tem mais condição De ser vice-campeão E vocês aqui voltam novamente Campeão e vice É a primeira vez que alguém fica em primeiro Talvez em segundo Ou pode ser repetir Tudo pode acontecer Tá preparado? Tô sim Torcer pegar um boi bom E parar o cronômetro Nossa função agora Não é ganhar dos competidores Não é ganhar do boi Pegando o boi Para o cronômetro E deixar responsabilidade Pro primeiro lugar É isso aí Pessoal, então vamos lá Espero boa sorte em vocês Seja o que Deus quiser Deus abençoe Tchau 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 Bom, finalmente estamos aqui com os campeões acho que mais do que merecido e eu acho que vocês lideraram desde o começo, né, fez a primeira bateria em primeira, a segunda em primeiro, foi impecável entregar pra vocês aí esse colete colete pra vocês aí encheu a mão, pelo menos, né pessoal, queria agradecer a todos vocês aqui e a todos os colaboradores aqui câmera Marcelo, que já é companheiro nosso de longa data até o balto, tá mandando beijo ali no fundo, enjoado demais e salve as brincadeiras a gente ficou, fiquei bastante feliz com essa alternância aí, que vocês já estão totalmente prontos pro próximo ano Arthur, quero que você fale só as suas considerações começar por você aí, o que você achou e o que vem pela frente Então, Rubens, eu quero te agradecer muito, que esse aqui é um sonho meu e do Palmeiras de vir disputar essa prova, que só tem pessoas, só os profissionais e fomos escolhidos graças a Deus fomos bem constantes na prova lideramos do começo ao fim e deu tudo certo, né Paulo Henrique? nós nunca achamos que poderia acertar os 14 bois mas é isso aí muito agradeço a vocês e a todo mundo e o ano que vem também de novo com a mesma estratégia tentando ser campeão novamente é isso aí, eu acho que até o Arthur tinha falado no comecinho da entrevista aqui que vocês deram um treino eu não sei se chegaram lá a 14 lá seguida no treino não? você vê como é prova prova é prova, treino é treino e tudo nas mãos de Deus tem a hora certa pra tudo, né? então, Paulo Henrique quero que você deixe também suas considerações aí eu quero agradecer primeiramente a Deus nós estarmos aqui todo mundo com saúde né? é igual o Arthur falou cara, isso aqui era um sonho pra nós e eu frisei também na primeira entrevista quando eu saí eu falei pra minha mãe vou realizar mais um sonho mas só que eu pensei que eu ia vir nós não íamos conseguir mas só que a minha fé é muita e a do Arthur também e nós é muito constante não treinamos bem não treinamos bem não laçamos chegamos lá só 10 gols durante 14 hoje provou que na disputa nós somos capacitados pra isso acho bacana isso aí falar eu acho que essa parte de falar talvez a dupla que mais treinou tenha sido vocês e nesse treino não tenha rendido né? mas vamos lá falar um pouco da estratégia que a gente adultou na prova as pessoas saem daqui 500km 600km 1000km de casa todos que a gente convida falam eu vou pensando no público de laço cada vez mais ter mais gente que se anime com esse esporte e que veja que aqui realmente é algo sério que a gente coloca apenas o aplicativo da Texas Center a gente vai pedir pro pessoal convidar depois todos vocês baixarem daqui uns dias a gente vai lançar a prova e é isso aí só agradecer a todos agradecer o Teobaldo pela recepção parabenizar aqui o Arthur o Paulo Henrique parabéns agradecer a todos que nos ajudaram aqui e é isso aí é sempre gratificante cada ano participar dessa prova deixe aqui meu muito obrigado e é isso aí e é isso aí E assim ficou pronto. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL